Meu nome é Fernando Avona, eu sou gerente de marketing da Premix, é um prazer recebê-los aqui. Eu estou com a Amanda Oliveira, coordenadora de confinamento da Premix. Amanda vai nos ajudar aí com as perguntas, selecionando as perguntas no final da palestra do Gustavo, que deve demorar aí por volta de uma hora e mais 30 minutos de perguntas. Então, eu queria dizer muito bem-vindo a todos, é um prazer mais uma vez recebê-los nesse segundo Prosa Digital Premix. O primeiro foi para o Rogério Goulart, também um grande amigo da Premix, assim como o Gustavo. A gente fez isso no começo de abril, o projeto Prosa Digital Premix é um projeto que a gente tem muito orgulho, porque faz parte dos pilares da marca Premix, que é o conhecimento compartilhado. Eu, antes de começar, Amanda, Gustavo, gostaria de compartilhar aqui, eu vou pedir para o Ricardo, eu vou colocar aqui um vídeo, e esse vídeo, ele é bem bacana, a gente fez ele o ano passado, para comemorar o Dia Nacional da Pecuária, ele exprime muito bem o sentimento da Premix em relação ao que a gente acredita que é realmente estar do lado do pecuarista, e fazer com que cada vez mais a sociedade valorize o agro. Eu acho que esse é um dos nossos grandes objetivos. Eu vou compartilhar inicialmente esse vídeo com vocês, depois eu faço as apresentações, quero ler o grande currículo do Gustavo aqui, a gente já começa. Tá bom? Um minutinho, vamos aqui. Antes de começar, Amanda, Gustavo, sabe quando aquela história, assim, quando eu era criança pequena lá em Babacena? Então, quando eu era estudante lá em Babacena, eu sonhava que um dia eu estaria aqui moderando uma palestra aqui, honra, viu? Tá certo, Amanda, tá certo. É uma honra para a Premix recebê-lo. Então vamos lá, deixa eu colocar o vídeo rapidinho aqui, a gente já começa, né? Tá todo mundo vendo? Amanda, Gustavo, estão vendo? Maravilha, vou começar aqui. Dois hambúrgueres, 250 gramas de carne. Double bacon, é isso aí, PC. Double bacon? É, queria uma passada, então. Tá, só um minutinho, tá? Com vontade. Vou botar para a Premix. Ué, mas vem seu hambúrguer? Eu acho que tem só a salada, porque não tem uma carne aqui. Tá sem a carne. Não tá sem a carne. Tá sem a carne. Ué, só tem pão e salada? Tá bom. Tá com um pouco de carne, se você não tem. Não, 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 não quero. Não tem um bovino, não? De carne, bovino, não. Nem se põe uma carne de... Soja, tá sem a carne. Não, 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 não tem certeza. Não, 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 não. Não tem espada, eu só quero mesmo que estou vindo aqui. Eu quero saber da minha carne. Olha, você vê como é o bovino de hambúrguer? Só por um pouco de consumo. Não, 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 não. Porção? Não, 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 obrigado. Deixa eu falar pra você. Preciso ter cheddar. Por quê? Tem cheddar? Não, 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 não. Bom, esse vídeo aqui, ele mostra o mundo sem carne, enfim. E é um baita orgulho a gente ter feito esse vídeo, porque realmente todos os depoimentos que estão nesse vídeo, aí as pessoas são reais, as pessoas ficaram realmente indignadas por não ter carne nesse hambúrguer, né? Então, é a nossa homenagem a todos os pecuaristas. E eu queria começar essa introdução aqui do Gustavo, falando que ontem eu escutei uma palestra do Nizan Guanais. O Nizan Guanais é um dos grandes publicitários brasileiros da atualidade, é um dos sócios da África, eles têm as contas de grandes marcas do Brasil. Ele falou uma palavra que eu achei bem emblemática, uma frase que eu achei bem emblemática. Ele falou o seguinte, que neste novo normal que a gente está vivendo aí com a pandemia, as marcas, elas viraram pessoas e as pessoas estão cada vez mais virando marcas, né? Então, eu acho que tem tudo a ver essa frase, porque esse projeto Prosa Digital Premix, ele vem ao encontro de três pilares da marca Premix, que é a inovação, o relacionamento e o conhecimento compartilhado. E o conhecimento compartilhado é o que a gente está fazendo aqui, junto com vocês, compartilhando o conhecimento dessa grande figura, que é o Gustavo, que é uma pessoa que virou uma marca, que é uma pessoa que virou uma marca da pecuária. Então, essa frase, quando eu vi ontem, eu falei, poxa, amanhã eu vou abrir o seminário e vou falar, porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento, né? O Gustavo, eu gostaria, então, inicialmente de ler o currículo do Gustavo, se vocês me permitem. O Gustavo, ele é formado em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, em 2002, possui mestrado em zootecnia em 2005 e doutorado em zootecnia em 2009 pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Ele atua como pesquisador da Apta Colina, é professor do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Unesp, Campo Jabuticabal, e bolsista de produtividade no CNPq. Ele trabalha com pesquisa e divulgação de resultados na área de bovinos de corte, atuando principalmente em sistemas de produção e nutrição de bovinos de corte, com ênfase em suplementação, aditivos, confinamento e conservação de forragens. Ele também é coordenador do GEPROP, que é o Grupo de Estudos em Produção de Ruminantes. Ele tem uma frase que ele coloca aqui no currículo, que ele acredita, vive e é apaixonado pela pecuária brasileira. Gustavo, seja muito bem-vindo. A casa é sua mais uma vez. É um prazer recebê-lo aqui na Premix. Pode compartilhar a sua apresentação. Agora é contigo aí. Falei demais. Gustavo, vou voltar por aqui. A joia. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Primeiro, para a gente não ter nenhum problema. Está ok? Vocês estão vendo a apresentação? Estamos vendo. Está perfeito. Maravilha. Maravilha. Está ótimo. Primeiro, gostaria de falar boa noite a vocês aí, a todos da equipe da Premix. Eu, a Bona, a Amanda, a Ricardo, a todo mundo da Premix. Não vou ficar citando mais nomes. Eu não esqueço o nome de muita gente. Mas é uma empresa aí da qual a gente tem profundo reconhecimento. A gente gosta muito, respeita muito o trabalho de vocês. Nós já tivemos várias oportunidades de interagir com a Premix em estudos, em realização de pesquisas, em eventos. Então, a gente está aqui com algo muito confortável de estar aqui com vocês hoje e, assim, honrado por ter sido escolhido por vocês aí para estar fazendo essa segunda prosa digital. Nesse momento, eu acho que é uma grande forma de a gente estar discutindo. Eu acho que a nossa cadeia está cada vez mais moderna, em todas as fazendas, em todo mundo usa essas ferramentas. Isso tem sido uma ferramenta extremamente importante para discutir, levar conhecimento para o campo e trazer essas discussões. Então, eu fico honrado, de verdade, de estar aqui, de estar representando aqui a nossa instituição, a APTA, também o mestre de Cabal, de estar aqui com vocês, especialmente com a Amanda, que é minha colega lá de pós-graduação, que a gente já trabalha junto há muito tempo. Então, vamos lá. O que nós vamos conversar hoje vai ser um pouco sobre esse cenário desafiador, que é se eu termino ou se eu seguro os meus dois. O que a gente faz? Sempre quando o mercado movimenta, o mercado mexe, a gente fica sem saber muito bem o que fazer, e a gente vai falar um pouco mais disso. Analista de mercado, entender mais o mercado em si, era com o Rogério do Lar, que já teve, ou com tantas outras pessoas que podem ter. O que eu faço, muitas vezes, é assim, eu pego assim, visto esse cenário, uma vez que a gente tem isso, uma vez que os números são esses, quais são as ferramentas ou técnicas que eu vou usar, como é que eu vou produzir para poder tirar o melhor proveito disso. Então, assim, eu não vou saber falar se o boi vai subir, se o boi vai cair, se o mínimo vai subir, se o mínimo vai cair. Agora é o seguinte, fato, o preço, aí a gente trabalha em cima daquele preço. Então, a abordagem minha é essa, é produtiva, econômica, né? Assim, eu não sou analista de mercado, de ficar achando que o boi vai subir ou vai cair, porque, primeiro, que eu acho que quase ninguém acerta isso. Mas, mesmo assim, longe de mim querer ser essa pessoa, tá certo? Então, nós vamos lá, tem um script aí, que parece que é curtinho, mas não é muito curtinho, não, né? A gente vai ter uma introdução, nós temos que pensar um pouco, para tomar decisões, é o que eu chamei de pensar na fazenda, aí nós vamos determinar quais são esses caminhos do boi, vocês vão entender isso já já, e nós vamos tecer algumas considerações finais, beleza? Então, algumas frases aqui, para a gente pensar assim, nada é tão ruim que não possa piorar. Tenho certeza disso? Nada é tão ruim que não possa piorar. Ah, mas está muito ruim, não tem como ficar pior. Não, sempre tem como ficar pior, entendeu? Nada é tão bom que não possa melhorar, né? Normalmente, quem acompanha isso, você falou, citando o marketing, onde você assistiu uma palestra, eu tenho assistido algumas palestras da parte de economia, de mercado, a Bolsa Brasileira está em uma catástrofe, todo mundo inteiro e tudo mais, e todo mundo acha que, assim, que não tem como ficar pior, aí passa uma semana e fica pior, né? Aí não é que você acha que vai melhorar, dá um, dois dias de um fôlego, você acha que vai melhorar, o negócio cai de novo. Ao mesmo tempo que, em dezembro e janeiro, todo mundo achava que o negócio ia ser maravilhoso, que o cenário ia ser espetacular, e estava até melhorando e piora, está piorando e melhora. Então, o que a gente precisa de fazer, é assim, ó, toda época de baixa, toda época de alta vai ter um fim, entendeu? Assim, ó, isso é que a gente tem que saber, e na pecuária não é diferente, se você pensar na Bolsa de Valor, qualquer coisa vai ser o mesmo modelo. O que é o grande importante disso? é estarmos preparados, tá certo? E aí, gente, você tem mil ferramentas, eu, infelizmente, não pude assistir aqui o webinário do Rogério, mas eu já assisti várias palestras do Rogério, até num evento recente da Prenites, outra vez que eu tive com o Rogério, foi num evento da Prenites, onde ele mostra, assim, que se você acompanha o mercado, você está preparado, se você tem suas estratégias de defeito, você comprou culto, você comprou não sei o que lá, você fez isso, planejou, e eu acho que a abordagem dele vai ter sido nesse tema, só a chance de ganhar dinheiro é muito maior. Então, pense nisso. Agora, uma frase que eu supei várias vezes no mercado, assim, o bom de comprar guarda-chuva, o bom de comprar a segurança, é num dia de sol, não num dia de chuva. Então, assim, quando a coisa está ruim, aí toda a segurança, toda vez que você for comprar alguma coisa, tentar se defender, ela é mais difícil. Agora, quando a coisa está boa, ela é melhor. Mas, se a coisa agora não está tão boa, você tem que sempre pensar o seguinte, o que eu posso fazer de melhor para eu sair dessa situação? Ou como é que eu vou caminhar nessa situação? É isso que nós vamos ver. O que é isso aí? Também peguei dados do Rogério, a gente tem um milho em alta, um milho agora até desse gráfico para cá, ele cedeu, caiu bastante, já voltou bem o milho, esse aqui é um gráfico de março, abril, o milho já voltou bastante, previsões de melhorar o preço. Mas, assim, é um cenário de milho relativamente mais caro, não tão quanto estava, mas um milho ainda valorizado, um bezerro de reposição também caro. Então, é um cenário que é onde o recriador e o terminador, ele está um pouco espremido, né? Ele está espremido numa reposição valorizada e na comida cara. A comida voltou bastante, o milho voltou bem, frente ao que estava alguns dias para trás, é o que teve, né? A gente estava comendo aí de 60 reais, 50 anos já batendo, cedeu e no futuro ele vem cedendo um pouco. Mas também é assim, não vai achando, que a gente sempre acha que o boi vai subir demais, porque não tem boi na praça, que tem não sei o que lá, e que a comida vai cair, e que nesse ano não vai ter seca, e que tudo isso vai acontecer e nunca é assim. Então, assim, dê o preço bom de boi para você, venda, ou faça um seguro na bolsa. Dê o preço bom de milho, compre. Não fica tentando acertar o menor preço do milho, o maior preço do boi, o melhor preço do biserro, porque nós estamos vivendo uma época aí de volatilidade muito alta, de um cenário muito desafiador. Então, tente garantir da melhor forma que você puder. Entendeu? Então, assim, é um cenário desafiador e que a gente tem que buscar o quê? Tecnologias e soluções para nos ajudar a entender isso. É esse que vai ser o cenário que nós vamos traçar aí. Tudo isso, um gráfico que eu já coloco aí há muito tempo, tudo isso mostra o que acontece na pecuária. A nossa margem vem caindo ano a ano. Isso vai acontecer, entendeu? Tem ano que isso sobe um pouco, tem ano que ela cai, tem ano que ela sobe, tem ano que ela cai. E isso não vai mudar, gente. Só que assim, num cenário de margem estreita, cada vez você tem que estar mais atento. A todas as tecnologias você pode usar dentro da porteira e a todas as ferramentas de tecnologia você pode usar fora da sua porteira. Que é entendendo o mercado e se protegendo disso. Então, toda vez que você fizer isso, a sua chance de ter sucesso e de ter perenidade na sua atividade, ela é maior. Entendeu? Então, assim, o grande foco dessa instituição é que você tem que planejar, planejar, planejar. E planejar e buscar uma segurança no mercado, ela é fundamental. Só que depois que você fizer isso, você tem que executar com excelência. E muitas vezes você fala, ah, mas o preço impacta mais. Sim, o preço impacta mais. Fez um ótimo preço de arroba lá, eu tenho arroba vendida não sei quanto. Ótimo. Aí você larga a mão da produção, o seu custo de produção vai ficar mais alto do que o valor que está vendido lá. Então, assim, então não é só isso. Nada anda separado. Tudo anda junto. Então, você tem que pensar em tudo como uma coisa global. E é isso que eu vou tentar trazer para vocês. Então, assim, usem todas as ferramentas possíveis para garantir esse lucro. Vai na bolsa, vai atrás de quem quer, vai atrás de fazer contrato, vai atrás de garantir preço, vai atrás de medir tudo que você faz. Por quê? Assim, ó, lucro pequeno não quebra ninguém, não é prejuízo sim. Tá? E quanto mais intensivo você for, mais nessa zona aqui você está. Talvez de ter um lucro pequeno ou prejuízo. Então, você tem que ser mais atento a tudo aquilo que você vai fazer. Entendeu? Cuidado. Vamos fazer bem feito. Nós vamos mostrar aqui vários números que nós temos muita margem, temos muito espaço para fazer usando tecnologias, usando conhecimento de forma adequada, mas isso desde que você se planeje e garante. Ah, mas o preço do boi, eu converso com muita gente, falam, mas o preço do boi no futuro está muito ruim, está muito fraco, está isso, está aquilo. Você deve vender tudo, faz uma parte, se garante, fique atento. Entendeu? Fique atento porque se está ruim, não quer dizer que não possa piorar. Também não quer dizer que não possa melhorar. Então, se ninguém sabe, se souber, não precisa nem ter o boi, vai ganhar dinheiro só fazendo isso. Entendeu? Não precisa nem ter o boi para ganhar dinheiro. Se souber, eu tiver certeza nessa resposta. Muitas vezes, quando arrisca nela, ela não é o melhor caminho. Principalmente para nós, ela é uma ferramenta para que você garanta seu lucro, para que você faça de forma eficiente. É assim, isso aqui é mais velho do que qualquer coisa que você possa imaginar, mas parece que a gente todo ano esquece. E tem uma época do ano que chove, que produz pasto, e tem uma época do ano que esfria, que tem seca, que o pasto não cresce, que o pasto acaba, que ele irrapa e que o boi passa fome. Parece que a gente esquece isso todo ano, que a gente fica na expectativa, acho que tem aquelas sempre as expectativas, que o boi vai subir, que a comida vai cair, que a seca vai ser mais fraca, que as chuvas vão voltar mais cedo, e às vezes a gente não planeja, a gente não se prepara. Esse ano, por exemplo, aqui para nós, as chuvas foram cortando mais cedo, o nosso pasto já está muito seco, esfriou demais, então tem o Brasil inteiro, cada um com a sua realidade, mas o que acontece? Não está tendo muita pressão, entendo, mas você já vê a escala alongando, hoje mesmo vi um relatório do Rogério mostrando que a escala em São Paulo já está para nove dias úteis, isso é ruim para o produtor, porque a escala alonga é o frigorífico, que é apertar no preço, entendeu? Não interessa se vai para a China, para onde vai, então tem margem para trabalhar e negociar no preço. Então, por quê? Provavelmente isso é fruto disso aqui, de uma seca já vindo, entendeu? Pasto está esfriando, já vai ver que pasto não vai crescer e tal, então assim, planeje isso para isso. Mas por que eu estou fazendo essa abordagem aqui com vocês? Porque essa pergunta que me foi feita pela equipe da Prenite, assim, eu seguro o boi ou eu termino, não tem muito a ver com isso aqui. Você tem que ver assim, qual que é a capacidade da sua fazenda de suportar gado na seca, está certo? Ah, mas eu adubo pasto. Está aqui um slide. Quanto mais se adubar, maior o déficit, maior o diferencial que você tem da seca para as águas. Está certo? Isso aqui é taxa de lotação nas águas, isso aqui é taxa de lotação na seca, em função de adubação. O que acontece? Quanto mais intensiva a sua fazenda for, maior o delta que você tem entre águas e seca. Porque mesmo que a produção da seca aumente, mas, proporcionalmente, a das águas aumenta muito mais. Então, quer dizer, uma fazenda extensiva ou intensiva, ela tem esse déficit aí na época da seca. E aí, o que você tem que pensar assim? Eu vou segurar um boi pesado na seca na minha fazenda. Por exemplo, dentro do modelo, não estou falando que todo mundo faz ele não, mas dentro do modelo do 777, você pegou um bezerro agora, está aí. Mas, junho, junho, começamos a vacinação da fitose. Na hora que muita gente vai pesar gado, vai fazer manejo, vai ver o que tem. Na verdade, o que era o seco fazer é o seguinte, você tinha que ter planejado o que ia acontecer, todo o ganho, tipo, de novembro até agora, e agora a gente colhe e vê se você atingiu ou não as metas planejadas e vê o que você vai poder fazer. Na verdade, tinha que ter feito isso mais parcial, mas, muitas vezes, e agora em fazendas de cria, começa um grosso de desmama, porque já vai trazer vacada para fazer vacinação de afetosa, já desmama aqui os bezerros mais do cedo e já vai vendo o que vai fazer com aquilo do bezerro, já manda para outra fazenda quem tem círculo completo, quem vai comprar já começa a oportunidade de compra, e aí a negociação é uma época muito comum de comprar bezerro. Mãe, junho, julho, é uma safra do nosso bezerro aí. O que eu estou mostrando aqui? Um estudo que a gente fez a evolução do peso desses animais aí, pesado a cada 28 dias e tal, o que a gente mostra? Eu chego com um animal aí de 12 a 13 arrobas na segunda seca. Quando eu considero o consumo dele, nós vamos reforçar isso no próximo slide, esse animal tem aí, consome ao redor de 60, 70% a mais do que um bezerro. Então, quando eu tenho um animal de 12 arrobas comparado com um animal de 7, não é que ele come o dobro, mas ele come um 70% a mais de pasto do que um animal mais leve. Então, assim, quando a gente opta ou quando a gente decide por retardar um confinamento ou por retardar uma terminação intensiva, a gente está optando por segurar muito mais animais na nossa propriedade que tenham um consumo mais alto e que vão jogar o nosso passo para baixo. Muitas vezes, agora, maio, seu capim já não vai crescer mais. Entendeu? Então, assim, se você está segurando, você está consumindo o seu estoque. Ele está caindo. Está certo? Então, você tem que ver até onde você consegue ficar isso. E aí, você vai comprar essa reposição? Você vai trazer mais bezerro? Ou você vai deixar para comprar só lá na frente? Como é que vai ser esse modelo? Então, por isso que eu estou falando, você tem que pensar muito mais na fazenda do que só no indivíduo. A gente vê, e eu mesmo trabalho, muitas vezes, com uma facilidade, a gente está falando assim, ah, mas está tanta rouba, está tanta comida, está ruim de confinar um boi agora, eu vou ganhar pouco dinheiro. Aí, você, desculpa a expressão, mas eu sempre falo umas bocarias, umas palavras, aí você detona a sua fazenda, você arrebenta. Ah, não está falando que você também tem que perder dinheiro, mas tem que entender o pensamento do todo. Isso aqui é um fato. Então, o que a gente faz? Se eu tenho lá um garrote de 13 para 14 arrobas, ele equivale a ter 1.7, 1.8, deserra de 7 a 8 arrobas. O que isso aí quer dizer? E eu escuto muita gente falando, não, está certo mesmo, então eu vou tirar um boi e vou botar 1.7 bezerros. Não, você vai tirar um boi e vai botar um bezerro. Porque se você botar 1.7 bezerros, vai faltar passo. Entendeu? Se essa foi a alotação certa. Na verdade, você tem um ajuste natural da fazenda. Quando você agora alivia, você termina, quer ser uma terminação intensiva, você trata mais, engorda, que eu vou falar um pouquinho, também, quer seja no confinamento, você manda para o coxo, zera, pasto, sobra, o que isso te ajuda? É o pensamento da fazenda. Entendeu? Eu tenho que pensar que a atividade de terminação tem que dar dinheiro por si só. Ponto. Faz. Entendeu? Esse negócio de só aliviar o pasto, isso é coisa da década de 80, 90, que a gente falava isso, eu aprendia isso, começando em 2000. Agora não, tem que dar dinheiro por si só. Mas, eu tenho que pensar se eu opto por não fazer ela, se eu reduzo o nível de isso, quais são os impactos sobre a minha fazenda? E esses impactos são difíceis de serem mensurados e de serem contabilizados para frente também, os impactos disso aí. Então, tome muito cuidado com essas decisões, porque elas são fundamentais para ter sucesso agora e sucesso nas águas seguintes. Se você joga uma fazenda no chão, essa fazenda custa a rebrotar, a voltar nas águas. Então, você retarda todo um ciclo de produção seu longínquo. Cuidado com isso. A gente vê muita gente fazendo. Esse aqui é só um exemplo do senhor. Para você tomar essa decisão, você tem que ter sua fazenda na mão. O modelo de uma fazenda de 90 e poucos buquetes, todos eles medidos, sabe a área, sabe a massa que forrar tem cada um deles. Então, o que esse produtor sabe? Nessa fazenda em si, não tem conversa, tem que terminar direto, porque não tem espaço no nível de intensificação textual, não cabe aqui saber qual está a fazenda em si, mas nível de intensificação textual não tem espaço para isso. Ela tem que rodar direto. Mas na sua, você pode falar, não, aqui eu tenho capim sobrando, eu tenho isso, eu consigo fazer. Então, não pensem só no animal, não pensem só naquele cito, pensem naquele cito dentro da sua fazenda. Para pensar nisso, você tem que entender que é o seguinte, senhor, lucro é o quê? Receita menos custo. Isso é simples, é, mas é óbvio, a noite, eu vou vir aqui para escutar e falar isso aí. Não, vai, sabe por quê? Porque na verdade, custo é o quê? É gasto sobre ganho. O que eu estou querendo falar com isso? Muitas vezes, a gente atribui desembolso, custo é diferente de desembolso, que é esse terceiro. Muitas vezes, a gente atribui, ah, eu estou gastando mais para esse bolso, está aumentando o meu custo. Não necessariamente. Às vezes, você está gastando mais, ele está ganhando muito mais, está reduzindo o seu custo. Então, assim, a gente tem falsos paradigmas em tudo na vida e na pecuária, então, é riquíssimo mesmo. Ah, o boi a pasto é barato. Está certo quando ele está ganhando peso. Um boi a pasto não ganhando peso, ele é muito caro. Se você tiver dúvida, pensa só assim, como se fosse arrendando um pasto. Eu vou lá, arrendo um pasto, dia X meses, pago tanto, esse boi não ganha peso. Ah, a rouba produzida é caríssima. Então, cuidado com isso. Está certo? E nós vamos adotar para ter esse nosso pensamento aqui. Eu tenho que pensar isso aqui, por animal, por lote e na minha fazenda. Está certo? Pensa assim, um negócio, a gente tem o maior lucro possível na fazenda. Às vezes, um lucro um pouquinho menor de um lote, mas pensando que o lucro todo da fazenda se mantém, ele é mais vantajoso que você querer esperar um possível lucro um pouquinho maior daquele lote para prejudicar todo o ciclo de produção que você tem. Muito difícil isso, mas é assim que você tem que pensar. Se fosse fácil, não sabe, a gente está aqui na hora dessa, na noite, discutindo isso. Não tem resposta para tudo, você tem que pensar na sua realidade. Mas o pensamento ele é comum, não muda não. Você pode estar no Rio Grande do Sul, você pode estar no Acre. O pensamento ele é comum, vai ser ajustado com a sua realidade. Uns vão poder esperar mais, outros vão poder esperar menos, uns podem segurar um pouco mais para ver o que vai acontecer, outros não. Então, tudo isso. Então, o que a gente está aqui? Toda conta, e eu vou mostrar um monte de conta agora para vocês, vocês têm que saber quais premissas estão sendo adotadas, pega essas tabelas de novo, refaça para frente, isso tudo tem a ver, assim, com o que você vai fazer. Então, a gente está sempre adotando essa premissa aí de boi gordo hoje é R$192,00, um boi magro de R$210,00 que está certo, é entre 8% e 9% de ágio. Pensando no preço São Paulo, ah, mas eu não estou no preço São Paulo. Então, traz para a sua realidade a ajusta, enxerga o que você vai fazer que o raciocínio é seu mesmo. Um milho aí de R$46,00, R$47,00 para frente, um pouquinho, uma poupa para contrato futuro aí de junho, aparelho de soja, múltiplo, eu sei que só para ter uma base do que eu estou trabalhando mais ou menos no preço de comida, a dieta aí perde 70 centavos a matéria seca, suplementa aí para ordem de R$1,10, R$1,20 feito em casa para comer 1% do peso vivo, algo em torno disso aí, cada um deles vai ter. Então, assim, decisão isolada podem gerar falsas interpretações, é isso que eu venho falando, esse segundo ponto é assim, alertar muito, gastar muito tempo com vocês para alertar é essencial. Não pensem só naquele elote ou naquele animal, pense nele, dentro da fazenda. Ah, eu vou ficar com esse gado aqui, eu ia mandar para lá, mas está muito ruim, eu vou ganhar pouco dinheiro para ele, tá bom. Quanto ele vai te custar aí, até o dia dele sair, e qual o impacto que ele vai ter no seu ciclo produtivo. Você vai deixar de comprar um bezerro agora ou você vai comprar, apertar a sua fazenda e jogar o passo para o chão? Entendeu? Então, cuidado com isso. É fundamental pensar que a sua fazenda é só um andar de negócio, ou que as suas fazendas, ou que o seu retiro, ou qualquer coisa dessa, é só um andar de negócio. não o seu boi, não aquele elote, é a fazenda que eu me daria. Então, isso toca muito como você pensa. Se você pensar no indivíduo, você vai para um raciocínio, se você pensar na fazenda, você vai para outro. Aí, a gente colocou assim, basicamente, três grandes caminhos agora, quando se fala em terminar. Então, eu posso estar chegando agora, com um boi aí de 16 arrombos, para cima, eu posso, toda fazenda tem animais que variam o peso. Se o cara faz recria e terminação, ele vai ter nos lotes, aparta com 30 quilos, lá de 60. Se ele está fazendo um reaparte agora, o que é isso? Aproveita a sua campanha de apitose. Acho que esse webinário aqui foi um momento muito bom, está no começo do mês ainda. Estou passando o gado, manejando ainda. Sim, já era para ter feito, mas quem ainda não fez, ainda vai ter a oportunidade de parar para pensar nisso aqui, rever algumas coisas e tal. Mas vocês vão ver que as decisões precisam ser tomadas rápidas. Então, separei assim, três grandes grupos para pensar, lotes acima de 16 arrombos, de 12 a 15, e de 10 a 12. Uma coisa interessante disso aqui é o seguinte, há uns três anos atrás, exatamente três anos, um pouco menos de três anos atrás, porque foi em junho, em junho, em 2017, eu fiz uma palestra parecida com essa temática aqui, lá em Novo Horizonte. E aí, o que a gente até falava assim, há três anos, três anos. Isso muda bastante, essa é a categoria acima de 16 aí, a gente falava que era acima de 14 para 15 arrombos, 15 arrombos. O que eu estou querendo falar com isso assim, que o tempo vai passando, pouquinho, a gente tem que só ir reajustando todos os padrões que você tem na sua cabeça. Dificilmente, você ia chegar com um boi de 16 para querer terminar ele, assim, não que tenha isso, assim, naquele ano, naquele momento, a gente vinha de anos aonde a reposição ficou muito cara e de 2014 a 2016, confinou-se muito boi que entrou em coxa com 10 arrombos, 10, 11 arrombos, muito boi leve entrando em coxa ficando muito tempo no confinamento. Então, assim, hoje, de lá para cá isso aconteceu menos, de lá para cá a gente cada vez mais vai subindo peso de boi para a entrada no coxo, transferi em três categorias para a gente trabalhar um pouquinho nelas para ser um boi de 16 arrombos, 17, essa é uma boiada seguinte, de entrada aqui, esse aqui é um experimento que a gente fez no passado aqui, era um maio em colina, o maio desse ano está muito pior do que esse, esse aqui é um maio capim de semente ano, o que que é o certo dessa boiada aqui? Talvez não esse lote, mas a média desse lote tinha 16 arrombos, vocês vão ver o resultado deles aqui para frente, o certo dele é que aqui não pode ser porque está no experimento, é um boi que se você chegar com ele em maio com 16, era você ter preparado ele lá atrás, que nós vamos comentar, no último, de 10 a 11, é ter abatido ele nas águas, ter embalado ele para ter transformado ele num boi de 18 para 19 e ter abatido ele agora, e não estar com um boi de 16, um boi de 16 arrombos agora, um boi muito pesado agora para você, não é uma boa mercadoria para fazer, ah, não sei o que, porque é um boi pesado, você tem que sair dele, porque se você arrastar ele na seca inteira, esse é um bicho que come duas vezes aquele bezerro, então assim, essa é uma categoria até boa que você tem saída, mas é um animal difícil, talvez o melhor, em termos de lucro, era ter acelerado ele para ter abatido ele, o ideal é chegar com ele na seca, quando estava começando, que já era setembro, terminando ele desse jeito aí, então se a gente pegar aqui um estudo, o que a gente fez, esses animais tinham lá 480 quilos de perigo, um jejum, metade deles comeu meio por cento, aí que fica a conta assim, aí começa o outro paradigma, ah, mas está tudo muito caro, aí a Amanda vai lá fazer uma visita para vocês, alguém da premissa vai lá fazer uma visita para vocês, não, a comida está cara, eu estou aí virando sócio da premix, e que esse negócio, estou trabalhando só para a premix, esse negócio não sei o que lá, eu preciso fazer, não dá para dar um tratinho aí, não dá para dar só um suplemento, só para ajudar esse gado para a gente abater, não, o que é isso, tem que guardar um boi meio por cento, dois quilos e pouco, aí um boi de cinco quilos, vou comer dois quilos e meio, ah, não, dois quilos e meio é bom, mas se eu não quero dar dois por cento do peso vivo, não, você está louco, vai dar dez, onze quilos de ração para um boi desse, nossa senhora, vai me quebrar, não vai dar certo isso, tá bom, meio quilo, meio por cento, que é dois quilos e meio de ração, contra dois por cento, que é um quilo, que é dez, onze quilos de ração para um boi desse aqui, isso foi feito por noventa dias, que aquele gado vocês viram começando, aquele gado vocês viram terminando nascer, chegaram ao peso final de quinhentos e vinte e oito quilos, o outro seiscentos e quinze quilos, tá, o do meio por cento ganhou quinhentos gramas por dia, você fala, rapaz, até que foi bom, meio por cento, na seca, aquele passo estava seco, já ganhava meio quilo, o do dois por cento ganhou um quilo e meio por dia, isso daria aí, se você desse uma diferença aí da ordem, de oitenta e sete quilos, no dia de embarcar para o frigorífico, a gente manteve ao mesmo tempo os dois, embarcando eles no mesmo dia e foi para o frigorífico, aí chegou lá no frigorífico, esse boi aqui de quinhentos e vinte e oito deu duzentos e oitenta e quatro quilos de carcaça, se você considerar peso em jejum, castigo, dezesseis horas de comida e água, dá cinquenta e quatro, mas se você não der castigo, ele dá cinquenta e um de rendimento, tá certo? O outro boi deu trezentos e sessenta quilos de carcaça, se você sem castigo dá cinquenta e cinco, que é o que a gente enxerga no campo, se você se castiga, é um bruto que a gente faz só para tirar a variação, é para cinquenta e sete, cinquenta e oito, tá? Pensa mais no número sem castigo aqui, que são os números que retratam a realidade nossa do campo. Só que aquela diferença foi no gancho, não interessa, foi no gancho, duzentos e oitenta e quatro quilos por trezentos e sessenta. Aquilo que era menos de três arrobas vira um cinco de diferença, muda completamente a conta que você tem que fazer. De quarenta e oito quilos de peso vivo ganhou vinte e cinco quilos de carcaça, de quarenta e cinco quilos de peso vivo ganhou cento e um de carcaça. O número em parênteses é quarenta e quatro e cento e um, o que é isso aqui? O que a gente sempre faz aqui é esse vinte e cinco que é o ganho real. Porque a gente pega os animais de quatrocentos e oitenta e abate pra ver quanto ele tem de carcaça na entrada. E pega o outro final também e abate. A mesma coisa. Se eu não abato o animal antes, se eu pego um boi de quatrocentos e oitenta e falo que ele teve cinquenta por cento de rendimento de carcaça, aí eu tô falando que o ganho de carcaça dele foi de quarenta e quatro quilos. Na verdade, eu tô superestimando em quase vinte quilos um ganho real de carcaça. Tá entendendo como é que isso acontece demais na conta? Muitas vezes é aqui que você achar que você tá tendo lucro. Nós vamos entender isso. Mas o que é importante ver aqui? Esse animal aqui pra cada quilo de peso vivo que ele ganhou, ele ganhou um quando você olha boi inteiro já com uma certa era. Esse aqui é boi que vai fechar há três anos. Não é boi que vai fechar há dois anos. Você vê que o gado é diferente. Boi inteiro já com uma certa era. Comendo meio por cento na seca, ele vai o que a turma do chão da turma do chão do chão ele vai marrucando e vai crescendo, fica escorrido, não engorda. um boi inteiro ganhando meio quilo por dia não engorda. Ele aumenta de peso, mas não engorda. Um boi inteiro na seca comendo dois por cento ganhando um quilo e meio por dia ele engorda. Engordar é colocar gordura. Não quer dizer que você tem que fazer gordura pra ficar glorífico. Não. O problema disso aqui é desperdício de carcaça. A gente mata um gado que tá finão aí. Ah, mas não mata. Então fica mais caro. Você tá só empurrando ele pra frente e não feia no serviço. Entendeu? Então aqui, ó, esse boi mais gordo aqui é três milímetros de gordura, gente. Quatro. É gordura dois, dois menos ali. Eu chamo pra todo mundo frigorífico que não me ouça que é o limite da reclamação, né? Se a escala tá longa ele vai falar a boiada não tá muito boa, hein? Se a escala tá mais curta ele vai falar tá tudo certo, a boiada é boa. Então isso vai mudando mas esse aqui é o limite da reclamação. Esse aqui vai reclamar. Ó, tá vendo? Esse aqui tá tudo colchão sem cobertura a carne vai ficar escura isso aqui assim a gente tem que evitar. Ah, mas o frigorífico não me paga por isso. Não é nem assim você tá perdendo a oportunidade de ganhar não tá explorando a carcaça do seu animal e tá produzindo algo muito ruim. Então isso que a gente tem que pensar um pouco de consciência e enxergar o mercado um pouco mais do que isso. Não é colocar gordura em excesso nada de exagero nada disso é o mínimo. E isso no seu bolso. aqui tá o gasto por boi considerando operacional em comida em parênteses só o que é comida eu saio de gastar 350 reais de suplemento e vou gastar mil reais de suplemento tá certo? Só que eu faço uma rouba aqui ó, o ganho da rouba colocada considerando aqueles 44 quilos atribuindo 50% naquele boi de 480 quilos que não é verdade é como se você estivesse comprando um boi daquele sem ágio e por 50% esse aqui que seria essa outra conta. na verdade eu tô falando que essa rouba colocada é de 151 e essa aqui de 141 tá? Neste caso o que eu chamo de lucro produtivo? É só aquelas arrobas ganhas nesse aqui você ganhou 120 esse aqui você ganhou 413 mas o número mais real é trabalhar com esse aqui se você fosse comprar aquele boi no mercado eu coloquei lá que o boi magro tem um ágio de 8 a 9% mas um boi de 480 quilos não tem esse mesmo ágio esse ágio dele é menor do que um boi daquele que ele é um boi padrão de 12 13 14 arrobas não dá pra colocar isso aqui tem um dado muito interessante quando eu coloco o equilíbrio de peso vamos falar assim temos de valor desse 5% aí é igual se você tivesse pagando naquele boi de 480 quilos o preço teve boi curto mas ele rendendo 52,5 que é mais ou menos o que deu na pesquisa na pesquisa aqueles animais de 480 quilos no jejum deu 53 então assim é muito compatível às vezes a uma coisa que você tem com que o mercado quantifica de forma nem pensando exatamente nisso que o mercado quantifica dessa forma então aqui eu tenho um preço quando eu considero uma compra desse animal ou atribuo um valor para esse animal eu considero o rendimento inicial desse animal olha como é que a questão fica dar esse 0,5% eu perco 40 reais eu estou fazendo uma roupa de 194 quando eu considero a compra por 2% eu vou fazer uma roupa de 180 mas esse animal produziu muitas arrombas 24 arrombas que é tão peso muito alto sobra 250 reais desse animal isso aqui gente eu já fiz só falar só interromper tem duas pessoas falando que o volume está um pouquinho baixo tenta ver se você subir um pouco mais o seu volume se dá certo um pouquinho mais vamos ver umas pessoas aqui que falaram um pouco mais próximo do microfone vou falar aqui esse melhorou esse melhorou eu acho que melhorou então ok Vitor e Alcides por favor se melhorou ah melhorou o Vitor já está falando maravilha obrigado vamos lá isso vai não 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 atrapalha não vai dando feedback qualquer coisa vai falando nós vamos ajustando aqui tá certo então assim ó esse aqui eu já fiz esse mesmo racional com arroba de 120 com arroba de 200 com arroba de 150 com milho de 20 com milho de 30 com milho de 50 os valores mudam mas essa aqui esse aqui sempre está perdendo dinheiro esse aqui sempre está dando um pouquinho a mais mantém então assim fazer bem feito sempre é válido não fazer então assim o que a gente tem assim ó que se você entrou com um boi pesado na seca e aqui eu estou dando diferentes situações para falar de técnicas não quer dizer que um boi de 16 arroba só pode ir com a terminação intensiva fácil você pode botar no coxo só que você tem que pensar o seguinte aqui é o que importa boi pesado na seca tem que terminar com o milho e é um erro clássico que a gente vê ah mas já está com 16 arroba o que eu vou fazer falta pouco eu vou dar só um pouquinho para esperar aí meu amigo você perde dinheiro entendeu então assim ó é clássico clássico e isso é um paralelo se você duvidar faz e mede não acredita em mim não faz e mede mas mede com pouco faz arrisca com pouco porque senão você vai perdendo muito dinheiro porque o que a gente vê é você perder dinheiro quando faz isso classicamente sempre faz isso então assim ó o que que é o grande foco nesse bocadinho abater ele se o lucro for menor paciência efeito de ano o pecuário tem que pensar em 10 anos o grande negócio é tirar um bicho pesado desse passo seu aliviar a sua fazenda e pensar no giro e na refria dela como foi esse é o primeiro ponto a gente vai com um boi aí de 12 a 15 arrobas esse aqui que dá mais elástico pra nós no estudo também antigo que a gente fez vocês vão ver até vou considerar alguns pontos aqui que a gente tinha um peso alvo na época tem mais de 10 anos que a gente fez em 15 anos o primeiro experimento que eu fiz quando cheguei aqui na Apten com a mim a gente fez todo um sistema de retria e metade ficou a pasto pra suplementar com 0,5% do peso vivo e metade foi pro flamengo na época a gente usava 45% de volumoso na dieta 15 anos atrás na época a Amanda até era estudante faz muitos anos então assim mas a gente tinha um peso alvo a boia dando 500 quilos a gente ia bater 500 quilos hoje nós estamos falando 500 quilos quase colocado no coxo 500 quilos era o nosso alvo de abate isso nos leva a algumas coisas mas o intuito a contextualização continua do mesmo jeito na verdade agrava essas diferenças aqui um negócio interessante a gente tinha o mesmo lote metade foi pro coxo metade foi pro pasto ficou na seca junho, julho, agosto evoluindo o peso um pouco quando começou a chover esse ano aqui que choveu até cedo pro Coríntio foi outubro, novembro mas como é que o peso aumenta e evolui e a gente foi matando o boi ali dezembro em janeiro na média deu dezembro o que isso constrói? constrói lá que a gente tem boi lá de 13 arrobas no caso na média eram várias estratégias de suplementação umas pra menos outras pra mais o peso final ia ao redor de 500 quilos o ganho médio dos animais estavam a pasta com 0,5% foi de 625 gramas então a média de seca e uma média de águas nas águas o ganho foi mais alto mas na seca o ganho foi mais baixo no confinamento 1,4 kg vocês veem isso retrata muito o perfil de dieta que a gente usava na época e o volumoso nem era tão bom isso aqui leva o seguinte se eu tô com um animal hoje mais ou menos se eu pensar isso aqui é um peso o alvo de 500 kg se a gente for olhar hoje quase ninguém mata boi de 500 kg se eu matar um boi de 540 550 vai estender muito mais essa avaliação do aqui mas aqui dá pra ter ideia quando a gente considerava esse peso o alvo se a gente pensar agora que eu tô em maio que eu tô um boi de 13 eu tô falando que só daqui a 180 dias que eu vou bater esse animal a passo porque ele vai passar a seca inteira aquele outro era um pesadão que eu ainda tinha peso enrolava ele esse outro é só daqui a 6 meses entendeu é só daqui a 6 meses que você vai de acordo rapaz nesse país que nós estamos pensa assim o que será que será do Brasil daqui a 6 meses eu espero que seja muito melhor do que nós estamos hoje mas assim quando você faz uma opção dessa você tá alongando sua janela de risco você fala eu tô deixando mais seguro o meu negócio não, você tá alongando sua janela de risco então assim pensa e escolhe tô falando que tem que escolher que tá certo e errado só pensa só quer fazer você pensar de uma forma diferente tá então um boi de 180 dias 6 meses outro um boi de 75 dias e aqui tá um conceito de 15 anos atrás a gente tinha um alvo de 500 quilos e fez boi de 75 dias de confinamento que vão ver logo logo que isso não é um tempo adequado pra se confinar um animal muito curto se fosse novilha até vá lá mas macho inteiro de 13 arrobas não né eu tô falando que de um erro nosso mas que naquela época era adequado né as coisas vão mudando vão ser evoluindo mas de novo lá o meio por cento aqui já entrando na época das águas dá 2 milhões de específicos de gordura e qual é que é o outro boi lá mesmo ele estando mais leve entrando nas águas esse aqui 4 e pouco ninguém tá colocando muito dinheiro não ah mas não adianta esse negócio de ganho de peso não resolve nada eu tenho que ver dinheiro tá bom aqui você vai ver um negócio super interessante que eu tô falando que o desembolso no confinamento foi menor do que no pasto agora agora eu tô louco como é que pode confinar gastar menos com o tempo ah por que que esse confinamento foi só 628 reais porque nós estamos falando de 9 e pouco 9 e pouco a diária era uma dieta fraca uma dieta mais barata que não performava tanto como a gente queria que performasse então eu só tenho que colocar um valor dela em 75 dias então foi curto ah mas isso que é bom não hoje com certeza eu recomendo nós vamos ver na semana do slide a gente alongar um pouco mais isso fazer uma dieta mais quente uma dieta pra ganhar mais peso tudo diferente mas o conceito é não é porque tá no coxo que é caro porque tá no pasto é barato você precisa de ver o quanto ganha e o quanto gasta o quanto ganha e o quanto gasta tem um boi que talvez a gente vai poder deixar ele a pasto pra terminar na frente nós vamos enxergar isso esse aqui ó ficou a pasto comendo 0,5% muito tempo nas minhas contas aqui no Leonardo mas se você não tá acreditando na minha conta não precisa acreditar não faça sul mas faça sul considera pelo menos um valor de arrendamento pra sua região com o custo desse animal que tá na sua fazenda mais o custo de nutrição você vai ver que não vai fugir disso aqui não e planeja ganhando de peso mês a mês o que vai acontecer com dados reais faz uma planilhinha do Excel aí que você vai ver o que vai acontecer o que eu vi embatendo e criticando o nosso próprio número aqui o nosso próprio experimento de 70 e poucos dias de peso de 500 quilos que é uma linha que a gente fez e assim quando eu vou pra confinamento quando eu vou pra um ambiente onde o cenário é mais restritivo eu tenho que ir lá e usar todas as tecnologias possíveis quando vocês receberem a visita aí de um técnico da Frenix ou de quem quer que seja que for atender vocês se o cenário tá difícil é agora que eu preciso usar o melhor pacote tecnológico que você tem porque eu preciso de garantir o resultado porque agora que a coisa tá difícil porque se tivesse boi muito caro e comida muito barata boi muito valorizado e comida muito barata sua margem é grande você nem pode ficar incrementando muitas coisas não porque qualquer coisa que você fizesse vai dar dinheiro então agora você tem que lá usar lá o fator T usar todas as tecnologias possíveis aí todas as tecnologias possíveis que seu fornecedor te der pra quê? pra garantir seu resultado você falou assim vem cá vamos aqui juntos vamos planejar vamos fazer algo juntos pra gente poder o que? enxergar lá na frente vamos caminhar juntos pra que a gente tenha um bom resultado e dentro desse resultado a gente precisa de colher boi achar o ponto de abate desses animais adequados explorar mais eles por quê? porque esse aqui é um outro estudo que a gente fez eu tenho que estar na tecnologia e explorar essa carcaça dele sem exagero mas explorar isso aí ou explorar pra você então nem o que a gente tem que fazer pra você explorar pra você explorar essa carcaça em quais situações? isso aqui é uma curva que é onde a gente enxerga o ganho de peso não é uma curva simulando dados reais que enxerga o ganho de peso ao longo do tempo de confinamento a gente abatou animal com dia zero depois abatou animal com 60 dias de coxa com 90, 120 e 150 dias de coxa então a gente tá simulando aqui o ganho dia a dia o que que tá acontecendo com o ganho de peso? o ganho de peso vive, cai demais ao longo do tempo o ganho de carcaça também cai só que numa proporção menor que o peso vive então você tem que entender quanto ele tá ganhando em cada uma das fases o que que isso acontece? algo muito interessante você entender se explorar os seus animais é isso aqui no dia zero quando você abate um animal 10% do peso dele em média é conteúdo é rumen intestino coisas que tem dentro do rumen 10% dele é conteúdo rumenal com 60 dias de coxa o que é o conjunto todo o conteúdo rumenal com todo todo o rumen com conteúdo isso já vem pra 4% então assim isso cai demais se isso cai demais o que que isso te ajuda? é assim por isso que esse ganho em carcaça muda tanto ao longo do tempo o que cai os componentes não carcaçam vão se diluindo ao longo do tempo você tem que entender isso pra poder fazer isso aqui nesse estudo o que que a gente tinha lá? o que que a gente via? que nos primeiros 60 dias alguém carcaça real 1,260 você fala então você vai matar boi com 60 dias pra que que eu vou ficar fazendo um ganho de carcaça menor? ganhar menos carcaça por dia fazer uma rouba mais cara se vai dar conta aí que você tem que mudar o seu foco é o mesmo foco da tecnologia isso aqui é a mesma coisa o que você precisa saber é se o seu animal tá ganhando 1,70 kg de carcaça por dia se esse ganho tá pagando sua conta ou se não tá entendeu? o que que você tem que saber? quanto vale 1 kg de carcaça hoje? a 192 reais vale 12 reais uns quebrados lá o meu a 150 vale 10 a 150 valendo 10 reais esse animal tem que ganhar se a minha diária custa 10 reais ele tem que ganhar 1 kg de carcaça por dia pra pagar mas se essa minha diária custa 10 e o quilo de carcaça vale 12 ele pode ganhar 700 gramas 800 gramas que paga então você vai ver até onde você vai e até onde você não vai o que que hoje tá mostrando necessidade que você olha tá mandando a gente até 120 dias 115, 120 dias mesmo na comida cara se você precisar uma dieta aí de 70 70 e poucos centavos um boi de 192 mesmo considerando isso ele tá alongando mais do que numa dieta mais barata mas numa roupa mais valorizada então faça a sua conta entenda assim você tem que buscar seus dados de abate tentar entender o que tá acontecendo com você pra você fazer a sua conta isso é a mesma coisa tecnologia ah chega aqui pra propor um núcleo com mais tecnologia ah é muito mais caro pra mim eu já cansei de ver muita gente tem vários amigos ah não mas o outro veio aqui que tem um núcleo mais barato que tem um núcleo muito caro mas você vai ver o impacto do núcleo na dieta toda é mínimo aí você economizou no núcleo isso é um fato real mas no passado um tempo eu falo assim ei rapaz que fumo eu tomei usei daquele núcleo mais barato os blocos comeram mais e não ganharam nada mais então ficou muito mais caro pra mim eu falei pois é então assim entenda isso então você tem que ver assim comer mais é um clínio não vai ter que performar mais então entenda o pacote que você tá usando olha todos os pontos da equação do que você gasta no que ganha muitas vezes tem cenário que nos permite levar até o animal ganhar 700 gramas de carcaça por dia 650 que ainda é viável tem cenário que não que se eu tiver ganhando menos de um quilo de carcaça por dia já tem viável tem que ver na sua renda quanto que tá a rouba aí divide ela por 15 vê quanto que é quanto que vale o quilo de carcaça por dia vê o custo da sua dieta vê o custo do operacional o custo do seu animal por dia e enxerga isso o que que eu falo naquele conceito antigo que a gente tem aqui junto com o pessoal alguns dados assim isso aqui é dado de fazenda real mais de 100 mil animais monitorados pra gente chegar nessa curvinha aqui o que que essa curvinha aqui mostra no dia que você põe um boi no coxo e a gente considera a compra você entra devendo ao redor de 220 240 reais ah mas que isso tá bom não é um boi aí um boi de 210 arroba né dá 18 reais pra 192 ah mas no meu estado é menos no meu estado é mais se você pegar aí 18 reais vezes 13 arroba às vezes 14 arroba você vai ver que você vai chegar nesse momento aqui 240 250 reais isso aí então na verdade o que que eu tô mostrando pra vocês que pra ele zerar o ágio se o ágio seu for esse não meu ágio não é esse tá um bebeiro diferente pra ele zerar o ágio você gasta quase uns 40 50 dias que aqui a gente considera quanto tá ganhando cada dia quanto que tá custando ganhou tanto naquele dia quanto ele custa naquele dia tanto sobrou tanto isso aqui paga um pedacinho do ágio tá vendo que vai pagando dia a dia dia a dia então em média a gente leva aí perto de 50 dias só pra pagar o ágio que aqui é uma rouba e meia que a gente põe de custo na entrada então se você fizer tempos curtos aqui por que que a equipe tá importando de novo tecnologia você tiver produtos que permitam que o animal adapte mais rápido produto que o animal já performa mais rápido melhora essa curva quando você faz uma recria bem feita você pode diminuir muito seu ágio você pode estar terminando um banho com ágio zero pra você mesmo entendeu então assim isso aqui são vários pontos pra você entender e de novo nessa conta lá aqui atualizando esse cenário tá dando uma perda de 110, 112 dias tô falando que você tem que confinar 110, 112 dias não mas tô falando que você tem que pensar dessa forma o número se o seu número vai ser 70, 80 não sei o que lá e só por curiosidade isso aqui é um dado não tem nada a ver com aquilo que eu mostrei quando a gente pega lá os 70 e poucos dias daquilo que eu te mostrei dá lá cento e poucos reais mesmo pro boi você não tá explorando o carcaça dele que aquele experimento que eu mostrei que a gente confirmou os animais por 70 dias a 15 anos atrás entendeu? então assim ah, eu não sei o meu disser foi mostrar aquela ideia que eu preciso intensificar naquela forma aí caminhando pro último lote aí um lote mais leve de 10 a 12 tem ano se o cenário tá muito confortável eu vou botar esse bicho que eu costumo engordar eles fazer 10 arrobas nele 9, 10 arrobas nele talvez esse ano agora eu vou ir de você esperar vai que o mercado vira ou você explora então assim tá com ele preparado entendeu? mas ele não é um animal que eu te incentive agora a já desafiá-lo eu acho que ele é é a cartinha porque é o animal mais leve proporcionalmente aquele de 16 vai comer muito menos aquele de 12, 15 vai ser pouco mas faz diferença você nunca vai ter tudo de uma coisa só então é uma categoria que você pode esperar um segundo giro que você pode empurrar pra frente entendeu? que você pode ele te dá mais se você tiver uma categoria pra você mexer pra ver o que vai fazer é essa o que que é isso? segura ele um pouquinho vai recriando ele aqui então ele pode tanto ir com o outro direto mas eu não tô recomendando muito isso agora porque você vai ficar muito tempo com ele no coxo isso mesmo que ele é jovem que você ajuste essa dieta tende a fazer uma roupa um pouco mais elevada tende não necessariamente vai ser assim também ter ele a passo do foco ineficiente não é bom mas ele se é um coringa seu é esse aí você pode ver o que você vai fazer com ele então o que que a gente vai falar dele assim eu vou recriar esse animal e vou terminar ele nas águas seguintes então esse é um assim tem que pensar que você tem que ter estratégia pra tudo ele não necessariamente precisa ser cravado nesses pesos que eu tô falando então o que que a gente recria vai mantendo ele aí com um grama dois gramas na seca pra tá aquele preparado se o cenário melhora e você cria coragem vontade tá um animal pronto pra ser engordado senão ele passa seco e nós vamos com ele pras águas aí se ele chegar nas águas nós vamos terminar esse bicho nas águas porque esse aqui é um boi top pra ser terminado nas águas terminar boi nas águas mesmo que você vender num preço mais baixo dá mais margem do que terminar um boi na seca assim eu considero o preço do mercado forte ah mas eu o frigorífico me paga mais nessa data não tá bom eu não tô falando do seu caso tô falando do mercado forte tem uma variação do preço entre safra até safra tem não acontece não é igual aconteceu ano passado toda hora porque aquilo foi um efeito isso aqui lá pode ser que esse ano tenha pode o que o boi futuro tá marcando não nem tanto assim tem mas muitas vezes a ineficiência do processo não paga esse ágio que tem esse prêmio que a gente vai ter na rouba lá no final esse mais um estudo que a gente pegou é assim ó boi entrou nas águas dezembro, janeiro metade ficou no salm mineral metade ficou 1% do peso vivo tá então a gente chegou lá 127 dias eles deram 86 quilos de diferença olha que negócio interessante se vocês voltarem vocês vão lembrar naquele experimento da seca quando a gente deu 0,5% e 2% eu tive 87 quilos de diferença tá esse aqui a gente deu sal versus 1% só que ela era na seca aqui é nas águas então os suplementos o potencial de diferença ele vai sempre combinando com o pasto e daqui que também equivaleria a coisa de 3 arrobas na hora que vai pro gancho vira assim igualzinho porque se eu tratei mais de boi engordei o animal porque boi inteiro a passo comendo mineral mesmo que esteja ganhando peso ele tá crescendo não tá engordando não é assim você pode matar você pode falar que tá bom então pode tirar foto não, mas aqui engorda tá boi inteiro é menos de um quilo um quilo e pouco por dia e mesmo se for de passo com pouca energia o acabamento é muito fraco assim não tá engordando ele tá marrucando ele tá crescendo ele não tá indo pra encher mesmo ele tem que comer um pouco mais se você vai ou não fazer é outros 500 mas assim muda completamente o animal mesmo a ideia mesma ideia de ganho sai de 97 vem pra 59 de carcaça pra cada quilo de peso vivo deu 584 gramas de carcaça no outro pra cada quilo de peso vivo deu 703 gramas de carcaça compara esse resultado aqui com aquele outro na seca é muito semelhante outros animais outros tratamentos nada a ver meio por cento conta dois lá na seca aqui só um mineral conta um por cento mas a ideia o fluxo o potencial de ganho determina mais isso do que propriamente peso do animal porque é coisa do tipo você pensa assim vou aumentar rendimento de ganho aumentar rendimento de carcaça e dar um pouquinho de acabamento tem que estar ganhando peso 1,3 kg pra cima pra isso acontecer se não tiver nesse status você vai ter vários fatores pra baixo disso que você vai render pouco não vai dar acabamento vai até tirar a foto vai estar até bonito com couro sem couro não aí vamos lá em custo novo aqui ó só sal mineral gasta pouco gastou 100 dias só com sal mineral 20 e poucos reais um terço no saco sal mineral com suplemento gastei 630 1.48 operacional aumenta o custo final ficou 700 reais a mais nossa gastei 700 reais a mais pro bolo só que eu produziu 5 arrobas a mais entendeu o custo da arroba colocada aqui foi de 41 o custo da arroba ganha aquela arroba que a gente pensa 50% no final e todo o rendimento dentro da conta num sal mineral foi de 41 a outra foi de 94 reais só que o lucro por boi aqui foi de 460 aqui foi de 690 aumenta 230 reais por boi de lucro porque você investiu em tecnologia você botou comida na boca do boi você fez o boi andar você fez o boi ganhar peso de forma correta entendeu então assim ó isso aqui é fundamental assim eu tô dando exemplo de suplemento mas isso serve na hora que você for pensar em tecnologia em editivos em produtos tudo isso entra nesse mesmo desenho eu não quis ficar focando exatamente no auditivo ou coisa tipo não mas isso tudo entra no mesmo desenho de pensar o importante é como você estrutura a sua forma de pensar o número você tem que ir buscando o seu e fazendo suas simulações ah mas meu boi não custa 2,800 aqui na Rondônia é menos aqui no Mato Grosso é isso tá bom faça o seu script enxerga o que tá acontecendo pra você poder fazer aí só pra gente fechar o seguinte opa então esse negócio de 1% rapaz é bom um boi ganha por que que tá um lucro de 600 700 reais por boi você fala rapaz se eu tivesse um lucro porque esse aqui pega um boi de 13 arrobas na boca das aves e aproveita todo o crescimento de pasto engorda ele na atleta das aves então você quer margem alta mesmo o difícil é você ter esse boi pronto pra engordar nas aves entendeu então assim aquele animal de 10, 12 ele pode ser o seu coringa de fazer um pouco isso e comer mais que o preço não esteja bom você fazer margem mão na frente entendeu então agora é o seguinte porque toda hora que você engorda mais ele na seca é mais desafiador mas não quer dizer que você não possa ter que pensar sempre na fazenda agora pensa comigo o seguinte 1% do peso vivo significa guarda assim o animal come ao redor de 2% do peso vivo em média 2% do peso vivo é óbvio que é mais um lá menos mas sei lá se você está dando 1% significa que metade o resto metade da comida dele vem do pasto é o que eu brinco aqui se o seu pasto for uma silagem de milho por exemplo esse aí é um capim né não é uma silagem de milho mas nutricionalmente comparado a nossa boa silagem de milho você pode ter um bom resultado se o seu pasto dando 1% do peso vivo com a silagem de capim que é um pasto que já vai madurando sim que já fica amarelado o resultado já não é tão bom já cai qualidade se o seu pasto for um bagaço de cana seu resultado já não vai ser tão bom assim então assim ó esse 1% não é nos bois aí vocês vão ver que não é tanto agora nos bois agora agora é aquele primeiro exemplo que eu falei vou ter que tratar mais por que quando você dá ali 1% o que que a gente passou a usar nos confinamentos dieta de 80 55 90% de concentração justamente por causa disso para ter performance não a dieta dessa requer uso de todo um pacote tecnológico por trás dela pode ser usando ela de olho fechado entendeu nesse caso aqui o que que você faz você pode engordar e pode nós tratando mais igual a gente mostrou lá com aquele 2% eu vou mostrar um resultado para vocês a Bela não está das mais didáticas não mas aqui dá para vocês ver esse aqui não é que eu são 3 experimentos diferentes todos eles usando com gado crioulo nosso todos eles usando 1% do peso vivo para terminar animais porque tinham outros objetivos nos experimentos peguei só os tratamentos de controle que nem tinha aditivo nem nada para comparar 3 3 3 engordas desses animais então isso aqui não é estatístico isso aqui é é como se fosse um dado de fazenda nem o pesquisador nem podia ficar mostrando isso aqui não mas assim para conscientizar pode tá certo então assim um experimento num dado ano nós começamos em janeiro então isso aqui não tem casualização não tem certeza o outro nós começamos em abril e o outro nós começamos em junho anos até diferentes tá isso aqui para que quiser provar isso tinha que separar lotes fazer educação depois difícil mas serve perfeito porque eu estou querendo mostrar para vocês nesse aqui porque tinha os objetivos dele os dias são um pouco diferentes mas são aqui esse aqui começou com 414 quilos 13, 14 arrobas esse aqui quase 14, quase 15 esse aqui 14, quase 15 414, 440 440 quilos peso final 595 quilos 569 536 127 dias 147 117 valores próximos né agora começa o legal o que começou em janeiro comendo 1% é 1,4 kg silage de milho abril que começou em abril começou em janeiro acabou em maio começou em abril acabou em setembro tá certo finalzinho de agosto setembro 140 dias 870 gramas pegou silage de capim um bagaço de cano começou em junho foi bagaço de cano e esse gado aqui acabou tanto o passo foi tão fraco que a gente teve que até dar um pouco de feno pra eles no final pra conseguir acabar o experimento 750 gramas todos eles comeram ao redor de 5 quilos de suplemento por dia na mente esse aqui foi batido com 23 arrobas esse aqui com 22 esse aqui com 20 o ganho de carcaça desse aqui 1,1 kg excelente não é fácil isso acontecer comer 1% preso vivo ao passo esse aqui 711 gramas esse aqui 600 e pouco esse aqui colocou 9 arrobas e pouco esse aqui colocou 7 esse aqui colocou 5 arrobas no período tempos diferentes tudo mais mas esse aqui há um número gastando 70 quilos de suplemento pra cada arroba ganho esse aqui já pulou pra 100 esse aqui pulou pra 117 tá certo não é que essa eficiência é belógica não porque esse aqui é 1% do peso metade do que ele come que é isso aí outra metade é fácil só que o que acontece quando vai piorando a qualidade de pasta o que acontece você gasta muito mais ração pra fazer a mesma rouba então isso fica mais caro por si quando a gente põe nos custos considerando o mesmo preço de arroba pra entrar os mesmos preços de operacional o mesmo preço de suplemento que até nem é porque o suplemento das águas pode ser mais barato que o suplemento da seca nesse caso porque a gente tem corrigir a proteína dele mas o que eu vou lá pra não tardar demais o custo da rouba desse aqui foi de 95 daquela rouba ganho colocada desse aqui pulou pra 150 aqui pra 160 se eu considero o custo da compra do animal que tem que entrar na minha conta eu faço nas águas um custo de arroba final comprando um boi mago com 9% de ágio mais um custo que eu gasto nele eu faço uma roupa final de 160 reais eu lucro lá os 660 670 reais se eu começar em abril que o pasto já tá secando demais sobram 50 e se eu começar em junho eu perco 110 reais o que eu tô querendo mostrar com o senhor planejamento e saber o que você vai fazer é tudo na pecuária animais semelhantes estratégias semelhantes só o momento de fazer não tem estratégia boa todo mundo queimou de mais 1% do peso vivo pode ser aqui todo mundo esperava o pasto acabar pra começar a tratar com 1% aí não funciona mesmo ela fornece metade do animal precisa na hora que o pasto tá seco eu tenho que ir pra 2% é igual pra gasto de cano agora se eu tenho uma boa condição de pasto eu faço isso assim não tem estratégia boa não tem estratégia ruim tem a alocação dela no momento certo e no momento errado certo? então pra eu ir pras minhas considerações finais pra eu não extrapolar meu tempo que eu já passei uns 3, 4 minutinhos aqui olha o que que eu planejei e olha o que que aconteceu esse ano esse ano de certas coisas eu acho que nós estamos misturando não só o profissional com o pessoal com uma série de coisas assim tá quarentena isso e aquilo pode ou não pode vai ou não vai acontece ou não acontece sai ou não sai lockdown muda a gente precisa de separar esse negócio focar alinhar e falar assim peraí agora é o momento chave pra nós por quê? porque eu tenho que pensar na minha fazenda na seca e nas águas cintas então o que que eu vou fazer? eu tenho que aqui chamar meus parceiros que seja por skype presencial com máscara sem máscara passando álcool gel sem álcool gel do jeito que quiser mas tem que sentar todo mundo na mesa ou em volta do computador e decidir de forma assertiva planejar e depois executar com excelência é isso que tem que ser feito porque se eu for pegar quando eu pego esses números hoje e a gente tá falando que tá ruim eu volto a rever em outros cenários nem tá tão ruim nem tá tão ruim ah eu queria que a rouba tivesse muito melhor assim ó a rouba do preço que ela passou no final do ano e aquilo quando tava lá a gente falava não é que eu queria eu queria que a gente tivesse vendendo a rouba de 250 280 reais gente é óbvio que eu queria isso só que quando daquele preço e ela cai isso tira a motivação da gente de trabalhar de fazer a gente acha que ficou muito ruim então assim o super preço é muito ruim depois quem pode aproveitar aquilo bem mas se você for olhar hoje ah ainda não tá tão bom por dia só que volta e olha seus números analisa isso ao longo dos anos e veja o que vai fazer e realmente faça suas contas não fica no axômetro não senta a bunda na cadeira pode ser no papelzinho no excel no sistema mais complexo que tiver mas faça suas contas refaça seus planos e veja o que tá acontecendo tô falando que tem que botar todos os ovos numa cesta e arriscar tudo uma vez não mas monta suas estratégias que vai executar porque nós na pecuária somos bons pra executar precisamos só de talvez planejar um pouco melhor e vamos planejar um pouco melhor mas uma vez planejado o que a pecuária brasileira faz é botar o trem andar já visto que a gente que segura o Brasil há muitos anos e vai continuar segurando por muitos anos vai ser a nossa agropecuária que a gente executa então vamos só planejar um pouquinho mais porque o caminho tá um pouco tortuoso pra gente mesmo que o lucro não seja grande mas evitar o prejuízo tá certo? eu mostrei aqui eu já uso várias vezes esse slide aqui tem uma porção de tecnologias não interessa quantas tem a gente tem que pegar aquela que você achar mais adequada e usá-la entendeu? então pode ter um monte de escada deitar não serve pra nada pega uma põe em pé que você enxerga do outro lado do mundo gente deixa eu pular até aqui eu vou fazer só uma propagandinha aqui e o detalhe depois eu vou mandar até pra você distribuir aí com a data certa aqui ó não é mais 7 e 8 de julho é 27 e 28 de outubro tá certo? até porque a gente vai estar junto nesse evento aí né Gustavo? Exatamente a Premix é patrocinadora Prime lá nossa patrocinadora máxima nossa lá vai ter uma apresentação da Premix nesse evento lá dentro dos painéis um espaço comercial a gente fica agradecendo e em função de tudo isso a gente entendeu que julho não era um momento ainda muito confortável pra se fazer o evento a gente deixou pra um depois vai ter a data certinha lá 27 e 28 de outubro se Deus quiser nós vamos voltar se Deus quiser nós vamos falar gente obrigado pela atenção desculpa que eu passei acho que uns 5 minutinhos tá tudo certo obrigado mais pra trazer informação imagino fantástico só pra passar pra todo mundo aqui viu Amanda e Gustavo nós estávamos aqui com 400 pessoas entre aqui o aplicativo e as pessoas e as pessoas no youtube então poxa vida olha a aula foi fantástica só elogios Amanda é com você aí com as perguntas que bom não é impressionante assim a capacidade que vocês aí do hábito você e o Flávio tem de fazer pesquisas que são aplicadas né o que a gente vive no dia a dia e vocês transmitem isso com uma com uma facilidade assim com uma transparência é muito bom escutar vocês viu Gustavo pode levar esse elogio aí pro Flávio também porque vocês são muito bons assim a gente não poderia ter sido mais feliz com as duas chamadas que a gente fez aí com você e com o Rogério muito obrigada por ter vindo Gustavo o pessoal agradeceu de monte aqui te parabenizando depois você dá uma olhada só um pequeno detalhe Amanda assim só acho que esse é porque a gente vive a angústia do produtor também apesar de ser pesquisadores eu tô falando exatamente eu tô exatamente aqui agora nesse momento eu tô no escritório aqui da fazenda essa aqui é a sede do escritório da fazenda eu vi aqui porque a internet é um pouco melhor do que é na minha casa porque inclusive eu moro aqui dentro então a gente mora e vive numa fazenda então a gente tem os mesmos problemas que um produtor do dia a dia tem né então a gente acho que é isso que nos ajuda aí né mas obrigado pelas palavras com certeza deixa eu te falar das perguntas do pessoal que tem muita pergunta eu vou resumir pra você falar um pouquinho sobre fêmea nessas todas as situações que você apresentou e tanto pra novilha quanto pra vaca de descarte assim como que elas se encaixariam nessa realidade nesses cenários que você criou não, perfeito é o seguinte ótimo a gente tem dado muita atenção na verdade eu vou falar que nos próximos anos o que a gente mais vai gerar são resultados com fêmeas que nós já temos feito bastante coisa com fêmeas que nós estamos fazendo agora experimentos com fêmeas tanto de vaca de descarte quanto de novilha vaca de descarte pra mim assim primeiro vamos na vaca de descarte vaca de descarte é um bicho que é diferente o que que eu tô tendo em vaca de descarte que ela responde a gente tem alguns estudos que a gente usou tipo essa a tica termina a sentença de vaca 2% com vaca de descarte o conceito nutricional é a mesma coisa tá certo tudo que a gente falou de nutrição é isso o que que você pode prospectar assim na maminha de vaca fêmeas a gente espera ganhos da ordem de 20 de 20 a 25% a menos do que o macho tá certo é bem normal isso acontecer aí fêmea ganhar ao redor de 20% a menos do que o macho ah mas aí é mais barato isso tem que ver o seu preço de compra e o seu preço de venda de uma forma geral geral vaca de descarte o que que a gente fez alguns estudos com vaca de descarte que foi muito interessante pra nós é o seguinte vaca de descarte é um bicho complicado na fazenda se você consegue desmamar ela e tira ela num momento que ainda tem pasta poucos dias de descanso ela dá uma alisada e você abate ela mas normalmente isso coincide se nós vamos fazer desmama da agora pra frente já coincide com ausência de pasta então vaca de descarte vai ser igual aquele boi lá você vai desmamar ela agora você vai matar ela daqui a 120 150 vai ter que esperar chover novembro dezembro janeiro pra aí virar o ano dezembro janeiro fevereiro matar vaca né vaca dezembro janeiro fevereiro o que acontece você ficou com uma mercadoria não desejava na época que você mais está precisando de pasto para suas vacas paridas que estão em estação de monta porque se eu tenho vaca lá se você tem assim ó 80% de preenche tem 20% de vaca de descarte então pra cada quatro vacas preenche tem uma descarte parece pouco mas é muito se você tirar isso aqui está aliviando muita notação está aumentando em 25% quantidade de pasto para cada uma dessas vacas então quando eu penso na terminação muitas vezes a gente tem feito alguns estudos com alto suplemento para ela para que? para poder colocar em área pequena quatro ou cinco vacas por hectare dando bastante ração para tirá-las em curto espaço de tempo vai depender vai depender muito da condição de escória corporal de entrada mas os dados aqui mostram que 40 50 dias tratando pesado de uma vaca a pasto ela já deu o pico de ganho de peso dela dali pra frente vaca de descarte começa a colocar muita gordura e muita gordura abdominal vaca não vai colocar muita gordura capitária ela tem um custo energético alto não é bom então assim vaca de descarte um ou eu trato muito dela agora mesmo já pensando que o passo está ruim e tiro ela rápido da minha fazenda o que eu quero é tirar ela da fazenda ficar livre dela eu posso pensar em desmamos precoces para trás mas isso já deveria ter sido feito para já tirar ela se eu estou agora nesse momento a tentar tratar mais dela e tirar ela a conta financeira dela é pequenininha não recomendo transportar para outro lugar e falar assim o lucro fica no frete deixa o frigorífico carregar tem que dar um jeito de engordar onde ela está tem uma fazenda aqui não é muito bom de logística tem uma fazenda de cria tem que levar para lá cuidado porque as vezes o lucro fica no frete 100 reais 90 e tal tentar engordar ela na fazenda que ela está e tirar ela mais rápido para sobrar a pasta para as outras ou espera e vai dar um suplemento para ela lá na frente lá quando a deltar ter condição de pasta mas se eu der um 0,3 agora só se você tiver uma condição de pasta muito boa senão não vai e a fêmea vai ter mil cenários hoje fêmea que você pode ser uma fêmea normal a fêmea normal se ela ganha 20% a menos a gente também pode trabalhar com níveis de suplementações um pouco inferior que ela dá um bom ganho e dá o acabamento que você precisa que ela não tenha a mesma exigência de energia do que o macho inteiro agora se você está tentando fazer o que a turma quer assim eu quero fazer fêmea porque o cara está pagando a preço de macho só que eu quero fazer fêmea para receber a preço de macho mas tratar ela do jeito de fêmea aí não vai dar certo então se você for fazer fêmea porque as perguntas que vem de fêmea geralmente são isso para ser vendida a preço de macho ela tem que ter um acabamento muito superior ao do macho então aí ela tem que comer dietas compatíveis com o macho então assim o que você quer engordar e tirar uma vaca de escarte ou você está recriando no vidro se a gente está recriando no vidro a gente está fazendo terminações intensivas igual quanto o macho a gente encurta o tempo mas faz terminações intensivas igual o macho só que em tempos menores porque ela acumula gordura e forma muito mais precoce e o castrado? é um macho que você está transformando em fêmea só castra em um animal só castra em um animal se você tiver uma necessidade de alvo para esse animal o que é uma necessidade de alvo? se você tiver uma necessidade de alvo? não um alvo definido para isso e que para se alcançar esse alvo a castração faz parte do processo acho que é uma ferramenta o que eu vejo assim? primeiro se eu vou terminar de forma intensiva um animal tratando muito igual a gente comendo a castração é uma ferramenta para quê? porque ver todas as carcaças mesmo que eu tratava de boi boi de 23 24 arroba é aquele acabamento assim limite da reclamação não é aquele acabamento encheu o olho não é um acabamento padrão neto não é um acabamento limite da reclamação então assim limite da reclamação é o quê? é ele branco vai indo faz um boi comode comode na questão de focaria agora se eu quero fazer um animal para um programa de qualidade eu acho que assim o castrado hoje ele encaixa em um programa de qualidade se eu vou fazer um animal para um programa de qualidade não tem que pensar se aquele animal aquela raça vai ser adequado ou não e também assim se a premiação paga né Gustavo porque o que a gente vê hoje é que é difícil a premiação pagar um preço de um castrado no coxo exatamente então assim eu preciso de ver se vai se dá determinado e se a premiação paga agora o que a gente tem visto com os outros negócios é o seguinte quando eu faço também um boi muito extensivo a diferença entre o castrado e o não castrado é muito pequena entendeu? às vezes até castrar para dar um mínimo da terminação para ter saída com ele é um fator mas num momento mais extensivo se eu vou assim é mais ou menos é assim ou eu vou suplementar eu vou dar uma castrada pelo menos para sair dele acho que o mercado vai direcionar para isso estou falando se você castrar um banco você não vai terminar assim para mim castração é uma ótima ferramenta para alcançar um objetivo determinado um algo específico preciso saber se tem viabilidade econômica para fazer aquilo né? fêmea 20% a menos do que é macho inteiro castrado de 12 a 15 esse é o número clássico que vem se mantendo aí ah o gado mudou a dieta mudou mas bem perto disso 12 a 15% a menos as arrobas ganhas as arrobas ganhas então se eu castrei com 14 eu tenho que pensar que são as arrobas ganhas não o final o final 7 a 8% a menos é médio ok uma pergunta que eu achei muito interessante aqui para o pessoal que está assistindo a gente quando a gente fecha os animais mais leves no confinamento a gente passa um período maior com eles numa dieta de crescimento né? até para ganhar um pouco de carcaça crescer exato não fazer aquele boi bolinho quando você tem esses animais e vai colocar no tipe no pasto como a gente trabalharia esse manejo aí? quanto tempo eu fico aí? isso num 1% de peso vivo e vai subindo o que você recomenda? não aí assim você pode o que eu recomendo é o seguinte tudo vai depender do seu alto se você fizer um tipe eu vou fazer o seguinte algumas vezes que a gente fez tipe que a gente acompanha o tipe de animais entrando mais leve assim o que a gente tenta fazer? mantém lá 1,5 1,7 mas puxa proteína só proteína o que vai mais direcionar é proteína você pode dar 1% do peso vivo se você tiver numa situação igual agora que o pasto tá com baixa proteína o pasto já tá secando você vai não ter performance e vai fazer com que ele comece a virar um boi bolinha também você não vai resolver esse problema então o negócio é a gente trabalhar o nível de proteína do suplemento lá da tipe da ração dela também igual a gente faz no conflamento você vai puxar uma dieta de 15 para 16 você vai tentar fazer uma dieta total para esses níveis e não só boi leve não só boi leve o que a gente já viu é o seguinte boi novo tipo assim quando a gente vai fazer era outra pergunta nós estamos experimento agora assim ó não só boi leve é assim ó por exemplo nós estamos numa tipe agora uma boiada novinha mas pesada a gente fez uma recria intensiva e ela chegou muito pesada e nova propostamente que ele puxou puxou o proteína dela um dois por cento a mais do que a gente faria numa boiada normal do que os boi que eu mostrei foto aqui o boi já tá carcaçudo formado já um boi de dois anos e meio e tal um boi mais comercialzão esse aí não esse é um padrão normal agora se é um boi jovem ele vai ter umas assim mesmo que ele tenha 14 arrobas ele responde essa proteína mais alta que ainda tá construindo um tecido mais do que aquele outro que só vai encher entendeu assim isso aí são coisas que assim a gente ainda não tem tão bem documentado cientificamente tão bem comprovado com vários trabalhos mesmo que é tipo uma coisa muito particular nossa brasileira e tal tem poucos tudo mas assim a gente vê claramente isso aí assim é o leve respondendo e mesmo que ele tenha peso mas se ele for jovem trabalha com ele um pouquinho mais alto se os resultados são bem melhores que se você trabalhar com ele baixinho que aí ele acumula gordura mais cedo ele é novo e ainda tem potencial de crescer tá e nesse sentido assim de quem trabalha com a TIP é uma outra pergunta que tá aqui do Luciano às vezes é difícil você atingir os 2% do consumo né tem muito animal que não chega nesses 2% o que você acha que mais interfere nisso? é o solo é a região é o animal senovo é o que você acha que mais interfere é a disponibilidade de capim tudo que interfere o que mais interfere é a qualidade de pasto disponibilidade de pasto quanto mais quanto pode pensar de um lado ou do outro quanto mais pasto tiver tende ao consumo a ser menor locais de terra mais fértil tende ao consumo a ser menor entendeu? e dar o boi mais novo mais velho muda mais menos às vezes até o mais velho é mais difícil comer os 2% que a gente vai mais pesadão assim do que o mais novo entendeu? mas assim o pasto vai ser o prioritário pra isso aí tem regiões que não por exemplo nas águas na época de chuva é mais difícil chegar nos 2% do que na seca normalmente classicamente dados médicos de fazenda muito medição nas águas como 1.7 no máximo 1.8 na seca chega a comer 2% outra coisa também é manejo eu não aconselho fracionar trato pra mim um trato só podia é o suficiente não precisa mais fazer isso e talvez seja manejo de aditivos vê lá que tipo de aditivo você dá dose de aditivo e tal e vai depender muito também dos ingredientes usados por exemplo a gente já fez aqui se você tem muito subproduto isso limita mais consumo dietas mais ricas em milho só um farelo mais baixo em caroço assim menos roupa ela come melhor entendeu come mais mas tudo é uma questão de fechar o custo no final mas pasto ingredientes e aditivos nessa ordem é isso mas vai afetar esse consumo desse suplemento ótimo e antes da gente encerrar que a Avona já está me apertando deixa só de fazer mais uma pergunta que é muito comum até a gente escutar no campo e que o Danilo colocou aqui pra gente numa situação onde a gente tem baixa disponibilidade de massa de forragem tá e a gente está numa suplementação na seca você indica entrar com suplemento proteico mesmo que vai aumentar um pouco o consumo de pasto beleza senhora se você aí vou gastar não cinco minutos do Avona suplementação proteica aumenta o consumo de pasto sim aumenta quando a limitação do consumo é um efeito físico de enchimento urinal o que quer dizer isso o animal tem pasto disponível ele come 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 sem limitação do consumo em si ao comer aquele capim de baixa degradação de alta fibra baixa degradação ele fica com o rumen cheio e não tem um processo digestivo adequado quando você suplementa um proteico para ele o que você faz aumenta a digestão daquele pasto aumenta a taxa de passagem aumenta a degradação do fibra aumenta a degradação de matéria seca aumenta a taxa de passagem e ele come mais isso aí responde comendo aí a 20 25% de 20 a 30% a mais média 25% a mais de consumo quando comparado com sal mineral só que se você tem baixa disponibilidade de pasto ou seja se o pasto está raladão está baixo está meio batidão ou está passado demais ou está muito alto com muito pomo pouca folha nessas duas situações a limitação de pasto não é física a limitação de consumo não é física a limitação de consumo é pelo tempo de pastejo esse animal ele já fica 10, 12 horas pastejando e não come tudo que ele precisa então se você der o proteinado não vai aumentar o consumo porque não é a limitação não é no rumo você tem que pensar assim a minha estrutura de pasto está boa ou está ruim se a estrutura estiver ruim suplemento não faz aumentar consumo de pasto se a sua estrutura de pasto estiver boa suplemento faz aumentar consumo cuidado com pasto passado pasto passado é mais difícil ser consumido que o pasto rapado você erra demais e rapado a gente vê não tem então está ruim o passado a gente acha que tem muito então está bom demais mas não é isso não só interfere mas volta lá então ele não come mais se ele não come mais ele o potencial do ganho você não vai acabar esse pasto mais rápido porque deu suplemento ponto isso é um ponto a limitação não é física é de consumo segundo ponto rapidinho só que quando você dá proteico em média numa condição boa para cada um real investido você tem de 4 a 5 reais de retorno porque aumenta consumo melhora a digestão o processo de gestão do pasto é potencializado muito melhor é fantástico o resultado econômico só que às vezes você dá proteico num pasto ruim num pasto rapado e o bicho perde peso aí o cara fala não funciona não ele aumentou a digestibilidade do material porém o que ele não fez foi aumentar o consumo por isso que o ganho aumentou então economicamente não traz a mesma resposta benefício custo mas eu até acredito que ainda assim vale a pena por quê? porque melhora a digestão e melhora um pouquinho o ganho às vezes para cada um real investido você tem dois de retorno um e meio dois é muito menor do que quando você tem uma condição adequada de pasto por isso que a turma da indústria mesmo não recomenda muito porque é o seguinte eu vou recomendar um proteico num pasto rapado desse aqui os bois não vão ganhar peso o cara ainda vai falar que é meu produto e é assim que acontece no campo então mas assim que funciona ele até funciona só que não garante ganho porque a gente tem uma lenda que se der um proteinado de um grama tem ganho 250 gramas mas isso só vai acontecer esse tipo de pasta adequado ótimo muito bom Gustavo tinha outras perguntas mas o avô não deixa a gente conversar não é que o pessoal vai ficando cansado brincadeira acaba não rendendo né mas olha Gustavo só para eu terminar muito obrigada viu você é daquelas pessoas assim que quanto mais a gente ouve mais a gente admira tá eu queria só falar que um elogio que eu li aqui que eu acho tão verdadeiro sobre você que a pessoa escreveu assim ele nunca me decepciona parabéns viu muito bom muito bom tê-lo conosco muito obrigada pela disponibilidade eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês é sempre um grande prazer a gente vai nessa vida nossa aí da pecuária além de ser muito boa porque a gente vai fazendo vários amigos aí por longa data e é sempre muito prazeroso estar aqui isso é verdade isso eu acho que essa é a maior verdade que você tá falando é essa mas não vem com essa conversa é tão bom que imagina se der dinheiro não tem que dar dinheiro pra todo mundo entendeu e além de tudo isso é bom né aí eu prefiro aquela frase assim que quando você trabalha com aquilo que você gosta deixou de ser trabalho mas precisa ganhar dinheiro não tem essa conversa não tem que ganhar dinheiro porque a atividade precisa ser educativa né com certeza olha Gustavo a gente quer te agradecer demais muitos elogios pelo YouTube muitos não dá pra não dá pra ficar quantificando aqui porque a gente teve no total 400 pessoas nessa palestra estamos muito felizes eu coloquei aqui do lado pessoal aqui no chat eu coloquei um link vou colocar de novo aqui ó vocês podem entrar lá pra vocês se inscreverem na palestra pra vocês receberem o vídeo da palestra do Gustavo que a gente vai mandar então não esqueçam de se inscreverem porque senão vocês não conseguem receber né a gente não fica assim o e-mail de vocês tá e agradecer também Gustavo e Amanda agradecer o Ricardo Ricardo aqui da equipe de marca digital o Brian que é nosso web designer a Maria Mâncio que tava lá do outro lado pegando as perguntas você toda a equipe aqui toda a equipe e agradecer o Marco e o Daniel que sempre apoiaram o projeto sempre apoiaram o compartilhamento de conhecimento então agradecer Marco, Daniel, Rafael a diretoria da Premix por esse apoio ao projeto a gente a gente tá em casa a Amanda tá em casa eu tô em casa porque o escritório central da Premix aqui no estado de São Paulo infelizmente nós temos um governador que não abriu pra gente pra gente trabalhar mesmo com todas as mesmo com né seguindo todas as normas então nós estamos em casa mas trabalhando bastante e a gente espera que esse Proza Digital Premix seja um projeto realmente de longo prazo porque nos dá muito prazer em fazer principalmente com pessoas da sua qualidade viu Gustavo então mais uma vez muito obrigado uma grande noite pra todos muito obrigado pela presença e fiquem com Deus aí com muita saúde pra todos tá bom valeu pessoal um grande abraço espero ter atendido aí as demandas um abraço sempre muito obrigado valeu grande abraço tchau tchau tchau